Organizações de trabalhadores e usuários da saúde chilena consideram mesquinho o orçamento fiscal de 2012. Veja por que na reportagem de Javier Olivares. A saúde como um direito humano, pública, gratuita e de qualidade para todos. Essa é a reivindicação dos trabalhadores e usuários reunidos na mesa social pela saúde. O parlamento discute a lei do orçamento de 2012 com um suposto aumento de 6,7% para a saúde. Aumento menor do que o orçamento de 2011 que foi de 12,5% e o menor em 5 anos. Vemos que estes recursos ao invés de serem destinados aos serviços da saúde estão sendo transferidos ao setor privado e a falta de recursos. Os usuários também afirmam que o orçamento não é suficiente. É preciso que nós, os usuários, coloquemos esses temas mais de fundo no parlamento e que as autoridades locais e políticas percebam que as pessoas estão morrendo. Uma das críticas da mesa social é que o orçamento de 2012 não é suficiente para cobrir o déficit de 37% de médicos que faltam no atendimento primário. Na proposta orçamentária para 2012, a saúde representa cerca de 2% do produto interno bruto. Segundo as recomendações da OCDE, a verba para o setor deveria ser maior de 6%. A lei do orçamento de 2012 também não estabelece uma verba para capacitação de funcionários nem para as milhares de organizações de usuários do sistema. A saúde pública é financiada com 3,41% do PIB para o atendimento de 12,7 milhões de chilenos. A saúde privada é financiada com 4,4% para 2,8 milhões de pessoas, o que evidencia o grau de desigualdade do sistema de saúde chileno. Para a mesa social é preciso avançar em reformas estruturais que garantam uma saúde gratuita e de qualidade para todos, com aumento da verba através de uma reforma tributária. Javier Olivares, Telesur, Chile.